O achado do dia, já é ruim de chegar aí, tem que achar um carreiro aí por cima, mas dá uma espiada, tu viu mesmo, passa lá, ó. Um pouco a capivara certa aí, eu tô filmando. Vou lá em cima, vou filmar um pouco de lá. Aqui tem um desvio de água que desce por ali, não tem um pra passar lá, só por ali pra passar lá. Vamos olhar daqui. Esse cachorrinho é barulhando, que bicho chato, meu Deus que me perdoe, ó. Cala a boca, Torres, né? Cala a boca, Torres, né?